Olá gente, tudo bem? Eu sou o chefe Leandro Bortolotti e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um bolo de aipim maravilhoso sem glúten, sem lactose, ideal para o seu dia a dia, tá bom galera? Vamos lá? Bom galera, a gente vai precisar para essa receita 500 gramas de aipim triturado ou ralado, tá bom? Vamos precisar também de 100 gramas de coco ralado, 1 xícara e meia de açúcar demerara, 50 ml de óleo de coco, 200 ml de leite de coco e 4 ovos inteiros. Bom, misture todos os ingredientes. Bom, com os ingredientes misturados é hora de colocar o fermento químico. 1 colher de sopa, agora misture delicadamente, já lembre de pré-aquecer seu forno quando iniciar essa receita porque é muito rápida. Uma forma untada com amido ou farinha de arroz, agora a gente vai colocar nossa receita nessa forma, ok? Bom galera, tá aqui o nosso bolo, a gente vai levar ele agora para o forno, temperatura de 200 graus, aproximadamente 40 minutos, ok? Olha gente, que bolo maravilhoso, depois de 50 minutos no forno, o que nós temos é essa maravilha de aipim. Beleza galera? Vamos degustar? Bom galera, gostaram da receita? Bolo sensacional, super fofinho, macio, gostoso e sem glúten, tá bom galera? E agora eu vou degustar essa maravilha, ok? Deixa nos comentários o que você achou dessa receita, tá bom galera? Beijos, fui! Tchau, tchau!